A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às 23 horas, pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Nós nos propomos levar até você estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva Ninguém vive para si. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, para socorrer as de muitos. A luz que acende esclareará o caminho, não apenas para os meus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Participe conosco, ligue para 3386-1400 e seja o mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel. Milhares de olhos observam-te os passos. Milhares de ouvidos escutam-te a voz. E milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Asevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos e nossos ideais. Estamos começando o nosso programa entrevistando Fátima Moura, pedagoga, oradora espírita e escritora. E ela hoje divulgará o seu livro Céu de Chocolate. Conosco os companheiros José Carlos Leal e Fátima Moura para dar saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor? Melhores respeitos. Vamos para a segunda fase dessa tarde. A primeira fase já aconteceu, agora a segunda fase. Espero que vocês fiquem atentos, tranquilos, calmos e principalmente comprometidos com o aprendizado que as obras espíritas trazem para cada um de nós. E agora é sua vez, Fátima. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Comentidos companheiros, a minha querida Sara Fátima, professor, a nossa querida companheira também. E agradeço sempre muito a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando experiências, conversando. É muito importante e muito bom. Então, olha só, eu também quero agradecer muito a tua presença aí mesmo por telefone, que a gente sabe que está sendo muito difícil, às vezes as pessoas virem a rádio, mas a gente não vai deixar nunca de estar fazendo trabalho, porque é muito importante para todos, né? E isso também fico até feliz, porque você mesmo nessa pandemia que a gente está vivendo, você não parou de trabalhar um minuto, porque já escreveu novos livros, está sempre na atividade, como também no trabalho para o MAP, enfim. Você está sempre na agitação. Isso é muito bom, não é? Sim, claro. E você, a gente já sabe, que a gente já conversou em outros programas, já divulgando o teu trabalho, a gente fala sempre que você tem uma função muito grande em relação a jovem, as crianças, a parte de evangelização, enfim. Tudo isso é muito ligado ao teu trabalho, à tua vida mesmo. Aí o que eu falo para os ouvintes, gente, olha que legal. A Fátima já lançou vários livros, inclusive agora esse que vai ser lançado em outubro, é o 43º, não é isso? Verdade, verdade. Então, mas você vai... Cada hora vem um tema interessante, e a gente queria lembrar de dois livros que foram falados já numa outra entrevista, mas que é de temas muito interessantes, que a gente queria abordar alguma coisa sobre eles, e até para lembrar os ouvintes, para depois a gente falar justamente do livro que você vai lançar em outubro. Então, vamos primeiro, a primeira parte, vamos falar, Fátima, você continua-se muito envolvida nesse tipo de trabalho para jovens, é isso? Sim, Fátima. Com certeza, a gente continua trabalhando em frente. E, por acaso, o trabalho, no momento, ele tomou mais o rumo de estar direcionado mais para jovens, apesar de a gente trabalhar para as crianças, estamos psicografando um novo romance também, mas acho que os nossos companheiros do lado de lá escolheram mais essas questões do jovem. Então, os textos que têm vindo são muito mais direcionados ao jovem. A gente diz que para a família inteira, né? Jovens de 8 a 80, mas os temas são mais do universo juvenil mesmo. A gente, infelizmente, nós temos poucos autores trabalhando para os jovens. As pessoas trabalham ou muito para as crianças ou mais para os adultos, né? E é um público, assim, muito carente de literatura. São os nossos jovens. E a gente, nesse momento, a gente está com um trabalho bem direcionado para essa faixa de idade que são os jovens. É, mas é muito interessante que, por mais que a gente coloque, assim, para os jovens, mas, no fundo, no fundo, a dinâmica do trabalho acaba atingindo qualquer idade mesmo e até leva a orientações, a observações que a gente não tem no dia a dia, né? Como um auxílio mesmo para determinados problemas que a gente vive, convive. Às vezes, na nossa família não, mas na do vizinho, de uma outra pessoa, amiga. E a gente acaba, nessas leituras, trazendo algum auxílio. E eu acho isso interessante, porque a Sueli agora vai até comentar com você sobre o livro que você escreveu já há algum tempinho, que é Alguém Me Viu Aqui. Então, vai lá, Sueli. É, é. Tudo bem, Fátima? Ô, Sueli, tudo ótimo. Graças a Deus, né? A gente tem que ficar em casa, mas o trabalho não pode parar. Não pode, não pode. Imagino como você está em relação aos jovens, que a evangelização, o ideal seria o presencial. Mas, nós hoje estamos vivendo uma época diferente e estamos trabalhando também com eles online. Você continua trabalhando com os seus jovens? Continua fazendo a evangelização ou só está escrevendo? Porque, quando a Fátima me mostrou o que nós íamos conversar, eu achei muito interessante. Mas, isso é uma curiosidade. Depois, eu quero que você fale alguma coisa sobre esse livro Alguém Me Viu Aqui, que eu achei muito interessante. Tá bom. Eu não continuo com o evangelizador, até porque o tempo não daria, né? Pois é, pois é. Porque o trabalho de literatura toma realmente muito tempo. E eu ainda trabalho, né? Eu sou aposentada, mas eu sou professora ainda. Quer dizer, mas sou professora da universidade. Eu trabalho para o SEDERD. A gente forma professores. Trabalho no curso de pedagogia do SEDERD. Então, o tempo é pouco para trabalhar e para continuar com o trabalho de literatura, né? Eu fui evangelizadora há muitos anos, em algumas casas de espíritas, aqui do Jacarepazá. Mas, infelizmente, eu não faço mais esse trabalho corpo a corpo com os óculos. Só através dos livros mesmo. Ou quando a gente é convidado para fazer algum trabalho, algum seminário, né? Mas evangelizar mesmo, só através dos livros. E alcança um número muito maior de jovens também, né? Isso é importantíssimo. E, sobre esse livro, eu achei interessante a história da Maria Eduarda. Você pode comentar um pouquinho? Esse livro, Sueli, a gente tem tido um feedback muito bom dele, porque ele toca num assunto muito importante, que é a mediunidade nos jovens. Isso. A Maria Eduarda, ela era uma médium que não tinha conhecimento da sua mediunidade e não sabia como lidar com isso. E ela sofria muito bullying, porque ela sentia a mediunidade dela bem aflorada e ela não entendia nada dos assuntos. Os pais não entendiam, até porque ela não teve coragem de falar com a mãe e com o pai antes da situação da jovem lá do casarão, né? A gente pode dar as coisas, falar devagarinho. É, é verdade. Mas é para não tirar a aguinha da boca, né? É, a gente tem que aguçar a curiosidade. Pois é, aguçar a curiosidade. Então, é uma coisa muito interessante, porque muitos jovens, a gente vê aí que sofre com as questões da mediunidade, mas não tem como pedir ajuda ou não pede apoio. Aí a gente vê esses jovens aí, né? Voltando para o mundo das drogas. É verdade. Com perturbações espirituais e emocionais muito graves, né? Nos consultórios dos psicólogos, dos psicopedagogos. A gente já trabalhou com psicopedagogia há muito tempo. E é um assunto que a gente precisa conversar bastante, né? Então, muito interessante que as pessoas falam nos sites, quando a letra espírita lança, o livro a gente lança. Nossa, eu passo isso com a minha filha, a minha filha não dorme à noite, a minha filha vê espíritas, mas a gente não entende nada disso. Então, a primeira orientação, busque uma casa espírita. E a partir desse trabalho, de assistir às reuniões, de conhecer as obras básicas, de ler bastante, a pessoa realmente vai começar a entender que não é louca, que ela não é louca. É verdade. Na realidade, o mundo espiritual existe sim. E é muito mais presente do que a gente pensa. É verdade. E a gente encontra, nos dias de hoje, muitos problemas parecidos com o da Maria Eduarda. Eu, pelo menos, que trabalho com o atendimento fraterno, muitos pais me procuram para falar sobre isso, sobre as dificuldades dos filhos vendo espíritos, não dormem, passam para a cama deles e o que fazer. Então, é importante essa leitura. Eu até vou para uma senhora que tem me procurado muito e que nós temos conversado bastante sobre as orientações, sobre a mediunidade, sobre o espiritismo, que com as casas espíritas também fechadas, fica mais difícil. Mas aí a gente recomenda os livros, a gente recomenda a literatura mesmo. E aí esse livro, por isso me chamou muito a atenção, porque está muito ligado ao caso que eu tenho tratado. E achei bem importante, Fátima. Você, como sempre, continua atingindo o alvo. Bom, eu sou só intermediária. Os companheiros é que ficam trazendo os assuntos que eles acham importantes. E a gente percebe muito isso dentro da casa espírita também. Eu não é meu trabalho dentro de casa espírita, mas às vezes eu faço atendimento para a Terra. A gente estava atendendo lá no MAP uma menina também com essas questões e a mãe muito apavorada com a menina. Estava levando no psiquiatra, aí enche de remédio, aqueles remédios fortíssimos, né? Quando na realidade a questão... É lógico que não deve levar o tratamento médico, ele deve se equiparar ao tratamento espiritual. Mas não é só o tratamento médico. A pessoa precisa entender que são efeitos, realmente uma mediunidade mal trabalhada ainda. medo, incerteza, dúvida, né? O medo de ficar louca. Será que eu estou ficando louca? A menina conversava muito comigo. Tia, eu acho que eu estou ficando louca, porque eu vejo... Aí o amiguinho que se insidou na escola, aparecia, aquelas coisas todas. E você precisa reconhecer, frequentar, pesquisar, para entender todas essas questões, né? Porque é um assunto realmente bastante sério. É verdade. Agora você falou que você é intermediária. Com certeza você é. Mas você tem uma afinidade muito grande, porque senão eles não iam te chamar para fazer nada não, amiga. Ah! O trabalho... A tua missão é grande nesse sentido, né? Bom, então vamos lá. Agora a gente vai passar então para o outro livro, que é o Retornando do Coma. O coma é uma situação que é bem complicada, né? Para quem está no coma e para quem vivencia junto àquela pessoa que está no coma. Mas aí na tua história, você coloca nesse romance uma situação que acontece com a Dóris, né? Que é a personagem que acontece tudo isso aí. E eu queria que você relatasse para a gente brevemente o que se trata realmente esse livro. Qual o auxílio que vai dar para alguém? Esse é um outro livro que chamou muita atenção das pessoas. Por quê? Porque dentro dessas questões da pandemia, sabe? As pessoas entraram, né? Ficaram internadas nos CPIs, entraram em coma e retornaram. Então as pessoas entravam em contato. Nossa, minha mãe ficou em coma há muito tempo. Meu pai, meu amigo, meu filho. E quando voltou e começou a contar coisas, né? E é justamente disso que trata o livro. A personagem, ela sofre, ela fica em coma. E durante esse coma, ela passa por muitas experiências no mundo espiritual. Ela também não tinha religião nenhuma, não sabia nada, não estudava nada. Estava totalmente a ver se ela achava que ser feliz na vida era trabalhar, ganhar dinheiro e se casar com um homem bom, aquelas coisas todas. E ela não tinha atentado ainda para essa vida espiritual. E quando ela volta desse coma, ela voltou diferente, porque ela começou a entender que a vida era mais do que tudo aquilo que ela conhecia, né? Até porque ela conheceu pessoas, ela conhece um jovem, um espírito de um jovem que também estava em coma junto com ela. E eles conversam, eles trocam conhecimentos, ela começa a se interessar pelas obras do espírito. Então, ela começa a entender que a vida era muito mais do que aquilo que ela conhecia ali. Aí ela faz uma viagem achando que se ela fosse para o Tibete, ela ia encontrar tudo isso que ela estava buscando. e ela acaba descobrindo que em qualquer lugar que nós estejamos, a gente pode despertar a nossa espiritualidade, basta que a gente queira, né? E a gente é só, a gente abriu o nosso coração. E foi muito interessante que é um livro que também as pessoas deram um feedback muito grande, porque é uma situação que muita gente vivenciou, principalmente agora, nesse momento tão crítico que a gente vive, que é a questão do Covid, né? Muitas pessoas internadas em coma e retornam depois, sem de dúvidas, experiências que não sabem explicar muito bem, porque viram pessoas, porque viram pessoas das suas famílias já desencarnadas, porque conversaram com outras pessoas. Enfim, muita coisa interessante que a pessoa tem que começar a aprender a digerir aos poucos, lendo, estudando, conversando, trocando, né? Para que isso realmente seja um aprendizado salutar. Não é uma questão de perturbação, mas que seja realmente um aprendizado. Eu vou pegar aqui o gancho do que você falou aí, vou perguntar algo aqui para o professor, para ele complementar. Professor, com relação ao coma, tendo assim como uma visão espírita, o que a gente pode acrescentar ou falar alguma coisa para as pessoas nesse momento? Como fica o espírito nesse momento? Eu confesso que não sei. Sim. Mas posso responder parcialmente, dizendo o que as pessoas que passaram por isso contam. É verdade. Isso parece que é o que eu posso falar. Não da minha parte. Sim. Mas dos que voltaram e contaram essa experiência de quase morte. Experiências de EQM, né? Muito bem. E o que elas dizem? Primeiro, elas não encontraram céu e inferno. Isso é muito importante para a doutrina espírita. O doutor Raimundo Mood, que é um pioneiro nessa tarefa, nesse estudo, ele lembra isso com muita clareza. Ele diz, olha, ninguém encontrou diabos, demônios, céu, inferno, nada disso. Então, isso coincide com a nossa visão espírita de desencarne. Isso é muito bom, porque não é um trabalho espírita. São psiquiatras, psicólogos, médicos, que tratam disso e contam isso, que foi contado por aqueles que estavam ali. Segunda coisa importante também. O primeiro ensinamento que se tem nas experiências de EQM ou de quase morte é que as pessoas que foram viver nessa experiência não falam nada de céu ou de inferno. e as suas experiências que elas contam estão muito mais próximas do mundo espiritual, segundo o Espiritismo, do que segundo as religiões tradicionais. Uma outra coisa importante é que as pessoas que se passaram por essa experiência foram a lugares tão bonitos, tão interessantes, tão edificantes, tão emocionantes, que não queriam mais voltar. e queriam ficar lá. Mas aparece, então, um guia espiritual. Eles chamam de um homem luminoso, ou de um homem de muita luz. E esse espírito diz, olha, falando, você vai ter que voltar à Terra, porque há ainda o que fazer lá. Então, isso nos mostra que nós estamos aqui à matroca, que nós estamos aqui abandonados, e cada um de nós tem tarefas a realizar e a fazer. E não se pode passar para o outro lado sem cumprir essa tarefa que a gente trouxe para esta vida. Isso também está confirmado. Interessante isso. Por fim, como a Fátima disse, e todos também dizem isso, a revisão conceitual da vida. Isso se dá mais com pessoas adultas, que já viveram uma parte longa da vida e percebem a inutilidade dessas vidas. O vazio que essas vidas tiveram. E o tão quanto elas devem mudar rapidamente de vida, se quiserem avançar no caminho da espiritualidade, no caminho da evolução. Então, isso, Fátima, não é meu. Isso é o que eu li, o que eu vi, sobre essas experiências. Muito bem. E, Fátima, é interessante o que o professor está falando, que é parte da história da Doris, que ela encontra a avó e a avó dá esse conselho para ela. É bem interessante isso. Aí já marca também realmente a vida eterna, a vida continua. Não tem outra explicação. Está tudo por aí. Bom, os seus livros atualmente você edita na editora Letra Espírita, não é isso? Verdade. Então, agora, esse novo livro que você vai lançar em outubro, ele tem o nome, no caso, o título de Céu de Chocolate. Por que esse nome, Céu de Chocolate? As pessoas ficaram bastante curiosas em relação a isso. O Céu de Chocolate é uma maneira suave, porque a personagem... O livro fala sobre relacionamentos familiares. Tá, mas não me conta tudo agora, não. Não me conta tudo agora, não. É, eu quero saber depois. O título foi, basicamente, uma brincadeira, uma coisa bem suave, né? Porque a menina gostava muito de chocolate e ela descobre. Ela, junto com a pessoa que ela conhece, um dia eles... O sol, o céu. E eles conversam sobre o céu de brigadeiro, ou seja, aquele céu perfeito que as pessoas acham que não vai acontecer nada de mal, que aquele céu está perfeito. E o título se origina exatamente daí. E as pessoas realmente ficaram curiosas, né? Sobre o título. Mas é exatamente isso. É, porque me remeteu mesmo ao céu de brigadeiro. Eu falei, será que é da família, né? É verdade, é sobre isso mesmo. É interessante que é uma metáfora, né? Porque a gente sempre, quando fala em céu, a gente coloca o céu como um paraíso onde tudo é muito bom, onde tudo é muito bonito, né? Onde tudo dentro do céu de chocolate, a gente entende que também é muito gostoso, né? Legal, a ideia foi bem aproveitada. Bom, e nós vamos saber bastante sobre esse livro daqui a pouquinho, porque agora nós vamos a um pequeno intervalo. E voltaremos já, já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite. Aos domingos, às 23 horas. Envie suas sugestões pelo e-mail Uma Bandeira para o Futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Fátima Moura, que é pedagoga, oradora espírita e também escritora. E ela continua nos falando sobre o seu livro Céu de Chocolate. Então agora, na primeira parte do programa, eu fiquei muito curiosa, querendo saber o motivo desse nome do livro e agora ela vai começar e agora ela vai começar a explicar para a gente sobre do que se trata, quais são os temas embutidos nesse livro, que pelo que eu sei é muito interessante. Agora, Fátima, você coloca para a gente que esse livro, ele não é psicografado, mas ele é produzido com uma inspiração mediúnica. Conta isso para a gente. É, a gente sempre coloca isso, porque alguns livros nos vêm assinados, né? Certo. Aí as pessoas, não, mas é um livro, não. É um livro que vem inspirado, porque alguém vai inspirando o trabalho e só não assina. E o livro, ele trata de uma questão bastante importante também, a espiritualidade tem procurado trabalhar bastante isso, viu, Fátima? Que é a questão da família. Isso. É, dos laços familiares, das relações familiares, porque a família é a base de tudo, é a nossa base. E se essa base não for bem construída, com certeza, lá na frente, as coisas vão tomar um rumo um pouco incerto, né? Então, é disso que trata o livro. Às vezes, os pais, o que acontece com essas meninas, com a personagem principal e com a irmã, os pais achavam que serem bons pais, é, botar, pagar curso de inglês, curso de natação, curso de não sei de quê, curso disso, curso daquilo, e, no fundo, a atenção não existia, né? Todo mundo trabalhava demais, todo mundo fazia tudo demais, mas, na realidade, as pessoas não paravam, não conversavam, não se conheciam melhor. E é justamente essa mensagem do livro, né? Até que essa menina se sentia super desvalorizada pelos pais, ela fazia coisas que ela não gostava, porque os pais obrigavam a estudar isso, estudar aquilo, estudar aquilo outro, porque eles achavam que, assim, eles tinham desencarna de conhecimento, não, estou dando o melhor para o meu filho, mas será que o seu filho quer fazer todas essas coisas? Você perguntou para o seu filho se ele quer ser bailarina, se ela quer estudar inglês, se ela, ah, não, mas é importante estudar, não, mas será que ele quer? Será que é isso que faz, vai fazer o feliz, né? E essa menina, ela acaba ficando muito infeliz, porque ela se sentia desvalorizada, então, até que ela conhece uma pessoa de um ambiente totalmente diferente do dela, que começa a valorizá-la como pessoa, como mulher, né? Como uma jovem, assim, na parte afetiva, e ela se envolve, assim, por um caminho não muito viável, né? Justamente por causa dessa carência familiar. Até que os pais resolvem repensar essa situação. Nossa, o que a gente está fazendo? A gente mal se conhece, né? A gente mal se conhece. Exatamente isso, é um chamado, é um alerta para os pais, para os filhos, para as famílias, de um modo geral. Certo. Ô, Fátima, essa personagem, né, ela é jovenzinha, adolescente, ou ela ainda é criança, ou já está chegando? Não, é uma adolescente, de 17 anos. E ela passa por problemas, assim, existenciais, ela fica muito carente de atenção, de todas essas coisas, e ela acaba ficando meio perdida. Sofria muito bullying na escola, né? Porque ela estudava muito, e muitas coisas ela queria mesmo, outras coisas ela era fortada a fazer. e ela acaba se envolvendo em uma situação que ela não pediu, mas uma situação que gerou muito conhecimento, mas gerou muita dor também, né? E um crescimento meio forçado, né? E foi uma situação bastante, assim, que foi colocada, imposta para ela. Até que ela... Aí no final, ela conhece uma outra pessoa diferente, se torna mãe, aí começa a valorizar todas essas questões, porque os pais também, eles fazem aquilo que eles sabem fazer. É, que eles acreditam que é o melhor. Eles são qualificados para fazer naquele momento, porque não tem receita, não é? É verdade. É, a gente vai fazendo e vai testando, ver de que maneira melhor. Mas uma coisa que fique certa, atenção e o diálogo são imprescindíveis para uma boa relação familiar. São fundamentais, né? E hoje, então, com essa situação crítica que estamos vivendo, a situação parece que familiar está mais difícil, porque todos saíam de casa, todos iam para o trabalho, todos iam para a escola, e então só se encontravam à noite, quando era muito mais fácil, porque estava quase na hora de dormir, então a situação parecia que estava tudo calmo, tudo tranquilo. E a gente tem percebido, não somente pela mídia, mas também por vários artigos, os filmes, hoje a gente percebe que os filmes sobre essa questão de família, relacionamento pai e filho, esses filmes estão muito mais constantes, porque as necessidades dos adolescentes e as necessidades dos pais também estão crescendo cada vez mais. Então acho muito interessante que a gente tenha bastante livros que falem sobre isso, né? Fátima, olha só, na carta de apresentação desse seu livro, você coloca que Emmanuel, o espírito Emmanuel, ele afirma que todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa que a constituição da família. Sim. Porque é a base de tudo, a gente se encontra. Então eu vou pegar esse gancho aqui e fazer uma perguntinha para o professor, depois você pode acrescentar também. Professor, quando Emmanuel coloca essa função educadora e regenerativa que é a constituição da família, a gente retoma a um assunto que se fala da reencarnação, a necessidade daquela reencarnação naquela família. O que o senhor pode falar para a gente dessa importância da reencarnação naquela família e, ao mesmo tempo, a importância dessa família recebendo esse espírito que vem para poder compor e a gente trabalhar da melhor maneira possível. O que o senhor pode falar sobre isso? Bem, eu quero começar a discutir um engano muito grande que há na sociedade em que vivemos. é a questão de educação voltada para crianças e não é bom isso. É a educação de que ser voltada para adultos. Porque se os adultos nada entendem de criança, não são educados, não são generosos, não são bons, não são evangelizados, o que eles podem passar para a criança? Então existe um sofismo, uma suposição. Eu sou mais velho que você. Logo, eu sei mais do que você. Não é verdade. Porque ele está contando a idade a partir daquele nascimento, daquela encarnação. Porém, aquele espírito chegou agora. Você é muito mais velho que você. Daí o conflito. Ele não está te compreendendo. Você pensa que pode mandar nele? Não pode. Nem deve. Repare a passagem evangélica em que Maria vai com os filhos dela buscar Jesus com o intuito de prendê-lo. Mas é um absurdo. Para ela, não era. Era o filho dela. Ela devia ter mais de 15 anos, mais de 20 anos. Então era muito mais velha. Muito mais nova do que o... Para ela, ela era mais velha. Porque ela contava a idade física e não a idade espiritual. E a maioria dos pais acham que sabem o que é melhor para os filhos. Quando, em verdade, não sabem nem o que é melhor para eles. Muitas vezes, é do conflito dos pais que surge a doença psicológica ou social dos filhos. Então a educação dos pais seria muito mais importante do que a educação dos filhos. E quando a gente aposta muito e investe muito a Fátima falou você também deve ter escrito sobre isso, né? Aulas de inglês aulas de dança aulas de balé aulas de francês aulas de não sei o quê e essas aulas são chatas são enjoadas porque se pensa que a criança é zerada e a criança não é zerada ela traz um histórico de vidas passadas. Então, inclusive, seria interessante que pais e mães que acreditem na reencarnação procurassem verificar até que ponto seus filhos são tão crenças como parecem são tão bobinhos quanto parecem e vai descobrir que não são. Então vão buscar um outro método de educação porque esse que nós temos até hoje tem fracassado muito. Eu costumo dizer que toda essa violência no mundo é resultado de duas falhas dois fracassos o fracasso das religiões e o fracasso da educação. Porque se houvesse educação cristã de verdade elas não estariam necessitadas em cristão elas reagem, elas resistem porque nós somos cristãos falsos cristãos pela metade cristãos não compromissados com coisa alguma e que ainda estamos interessados no sucesso material olha aquelas mães que acordavam cedinho para levar os filhos para a Globo para serem artistinhas lá da Sui Xuxa e outros programas infantis elas achavam que aquilo era o máximo e no entanto não era havia equívocos ali e a criança crescia numa bolha de equívocos e quando ela tomava consciência virava adolescente revelava que ela percebia que tudo aquilo que foi feito por ela foi feito contra ela ela fez esse comentário Muito bem O que você tem a acrescentar, Fátima? Exatamente Eu estava ouvindo aqui o que o professor estava falando e aí o chamado do livro é exatamente isso às vezes você ah, o meu filho tem que ser médico aí o menino quer ser bailarino aí a mãe, não, mas o meu filho tem que ser médico aí obriga a família obriga o cara a ser médico aí o que acontece? ele se torna um profissional medíocre Verdade Né? Porque ele acaba aí então ah, mas o meu filho tem que estudar inglês, francês não sei o quê, não sei o quê ah, porque no futuro não vai poder dizer que eu não possibilitei a ele a oportunidade de estudar isso mas será que ele queria isso mesmo? Né? Então é aquela história você tem que seguir como o professor falou a gente tem que ouvir o que o filho quer a gente tem que ouvir aquela pessoa que está sob a responsabilidade o que ele quer fazer? o que é importante para às vezes o filho para não desagradar os pais se torna um médico medíocre se torna um veterinário medíocre se torna um professor medíocre porque não era aquilo que ele queria seguir na carreira dele lembra que antigamente tinha aquelas famílias muito tradicionais, né? agora isso aí morreu um pouco que as famílias diziam não, toda família tem que ter um padre na família ou então tem que ter uma freira né? e a gente conversava muito sobre isso às vezes em palestras nas marcas as pessoas falavam comentavam sobre isso aí a pessoa obrigava o filho a ser padre obrigava o filho a ser fria não, porque vai ter uma educação maravilhosa se entrar no seminário mas não é isso que aquela pessoa está esperando e o sofrimento do filho era imenso e que a profissão venha fechando tudo isso é verdade e encontramos hoje tantos profissionais com isso aí tem aquele pai machista que o filho diz assim eu quero ser bailarino não, pelo amor de Deus o que as pessoas vão pensar aí fica aquela coisa qual é a orientação sexual como se ser as pessoas que são preconceituosas tem a coisa do machismo e tem mil coisas envolvidas e às vezes o menino não tem nada a ver com a orientação sexual mas ele gosta de balé e aí? né? então é aquela história a gente precisa respeitar isso no outro o que ele gosta o que ele desejaria o que ele veio aqui fazer realmente, né? através das suas aptidões né? então é mais ou menos isso é, às vezes até também de família a pessoa tem o pai, avô enfim tem aquele comércio e aí de repente acha que os filhos que vêm a seguir os netos então tem que continuar aquele comércio né? e não percebe que às vezes não tem a ver com ele né? e às vezes aquilo vai de mal a pior até fechar e eles ficam chateados porque poxa ele não teve interesse não ajudou não deu continuidade mas às vezes realmente não é aquilo que ele veio fazer ele não tinha nada a ver com aquilo né? ele tentou mas não tinha nada a ver com aquilo realmente não era como te diria na gíria como a garota não era a praia dele né? é e às vezes a gente eu até outro dia estava até comentando sobre isso a gente vive assim num momento momento a gente tem o nosso planeta a gente precisa viver através também de conseguir o trabalho conseguir o dinheiro para poder movimentar tudo o que a gente precisa materialmente aquela sobrevivência nesse sentido e a gente acaba se agarrando tanto a esse tipo de coisa que a gente acaba perdendo o norte de outras né? você vê que tem uma eu não sei eu não sei realmente quem é que escreveu isso mas a gente coloca que a gente tem na época da vida às vezes a gente tem a saúde o tempo e o dinheiro né? entra naquela história e de repente você tem a saúde o tempo e não tem o dinheiro daqui a pouco você tem a saúde o dinheiro mas já não tem tempo e depois você vai ter o dinheiro o tempo mas não tem saúde então a gente tem que ter a gente tem que ter o equilíbrio na vida né? não pode ser tudo assim né? a gente tem que começar a verificar o dia a dia o que a gente quer realmente deixar porque a gente escuta muito isso e eu acho que também é uma coisa interessante fala assim eu tenho que deixar para o meu filho o que eu deixo para o meu filho? a educação né? o aprendizado sim mas não é só o aprendizado do conhecimento de que eu vou ser um profissional você tem que deixar também o aprendizado de outras outros exemplos importantes edificantes na vida né? sim, bons exemplos né? seu caráter né? mas o mais importante é isso deixar bons exemplos a palavra né? essa semana eu estava vendo assim o material da cantora lírica da mão e a família como a filha entrevistaram a filha de nossa eu queria ser como a minha mãe não só a grande artista mas o grande ser humano que ela era né? então a filha falando exatamente disso né? como ela conviveu ali com a mãe como é que ela absorvia aquilo então olha só que coisa maravilhosa não era só artista mas era mulher a mãe o exemplo né? que ela deixava para a família olha que coisa incrível da gente ouvir né? ô Fátima nós ainda vemos muitas pessoas preocupadas somente com a educação material ainda não entendemos acho que quase todas nós ainda não entendeu que a vida não se resume somente a matéria porque as vezes quando eu comento sobre isso as pessoas dizem assim ah mas nem todo mundo é espírita mas é claro não é o espiritismo só que traz essa mensagem eu acho que a própria vida ensina que a matéria é necessária o dinheiro é necessário mas para conviver bem com o outro precisamos aprender né? ter bom senso ter educação para poder viver bem nessa convivência de relação então é complicado hoje nós levarmos através das palestras essa noção de convivência essa noção de viver bem com o outro através da espiritualidade que precisa ser desenvolvida porque estamos assim né? sem pensar que o filho é um espírito como disse o professor já bem mais antigo que eu e as vezes ensina tanto né? e a gente não dá valor a ele verdade imagina você fazer uma coisa de que você não goste é verdade vai ser muito melhor você realizar um trabalho que lhe dê condições de você se sustentar financeiramente mas que seja que você ame e dê prazer é o Fátima tem uma historinha verdadeira não é uma história ficcional não dizem que é verdadeira porque foi publicado em jornal e não em livro a história de um serial killer um assassino terrível e que tinha cometido uma série de crimes bárbaros e foi condenado a morte e esse caso tomou proporções chegou a mídia e a mídia descobriu que ele tinha dois filhos e que um filho era bandido tão bandido quanto ele estava em outro estado e também em situação de perder a vida pra um processo legal na justiça e tinha um outro filho o outro filho era diretor de um banco e isso causou uma espécie uma coisa diferente e resolveram entrevistar os dois meninos o diretor de banco e o bandido filho do bandido que ia morrer aí quando chegou perto do diretor do assassino falou com ele assim ô meu filho por que você virou bandido ele respondeu olha com o pai que eu tive aí foram entrevistar o rapaz que era gerente de banco e perguntaram a ele por que você se deu bem na vida e seu irmão não então ele também com o pai que eu tive olha que a resposta é a mesma pra mesma situação que quer dizer isso que nós não somos bolinhos feitos em casa né mas que trazemos conosco toda uma história então para aquele espírito que já tinha certa evolução o pai foi um péssimo exemplo ele disse eu não quero ser isso e para o outro que era evoluído que era atrasado se eu quero ser igual meu pai meu pai matou 10 vou matar 20 e aí está a questão da reencarnação da discussão sobre isso por que as pessoas dão respostas tão diferentes e na educação eu tenho que examinar que resposta meu filho dá aos valores que eu passo para ele e perceber essas diferenças eu tenho observado que a cada filho tem que ser dado uma educação os pais deveriam perceber melhor quem são os espíritos que estão sob a minha responsabilidade e olhar para cada um e dar a partir do meu exemplo a educação que cada um precisa falando como professor um já está mais evoluído que o outro e às vezes se aborrece não tem ainda a capacidade da tolerância e aí vemos esses espíritos revoltados que encontramos hoje é como ele falou a situação era a mesma mas o olhar foi diferente o olhar de cada um um resolveu se acoplar com o pai sou bandido meu ficar bandido o outro falou não com o pai que eu tenho eu vou ter que mostrar que eu posso ser diferente é verdade é isso é isso e a leitura foi mais ou menos essa e isso a gente observa como base que é na família e isso se estende para todos os outros locais em que a gente convive inclusive na própria educação que é nos dada nas escolas enfim nas faculdades porque cada espírito cada ser é um espírito diferente cada um acompanha aprende de uma maneira também diferente então a gente tem que estar alerta até para poder passar as informações também não é claro cada um é um dentro da sua sensibilidade dentro da sua sensibilidade também quer dizer a família tem dois, três filhos os princípios são os mesmos mas a maneira de direcionar isso aí é diferente porque um é mais tímido o outro é mais extrovertido o outro é mais mais solto o outro é mais né então cada um vai sendo trabalhado da sua maneira isso e cada um respeitando o seu quadrado o seu quadrado é isso mesmo e Fátima olha só para o pessoal que gostaria de adquirir os seus livros o que a gente pode fazer vai comprar onde bom a gente tem lá o Letra Espírita né da editora letra espírita www.editoraletospírita.com.br a gente tem livros na editora M também que apisar em São Paulo www.editoraletospírita.com.br né e a gente tem livros por aí é M e esses livros hoje em dia são vendidos em qualquer local loja americana é a Amazon e enfim acho que também na Saraiva em lugares assim na Saraiva nessas livrarias todas é só você digitar lá no Google o que você acha e os livros são vendidos essa facilidade né divulgação de vários sites né e se quiser também buscar a autora Fátima Moura vai encontrar todos os que você já escreveu e lá tem um resuminho alguma coisa para o pessoal se interessar e querer comprar sim verdade então aí ouvintes fiquem ligados e corram atrás porque aí vai ter auxílio para muita coisa aí no dia a dia de vocês em família com seus jovens então aproveitem essa oportunidade também olha Fátima muito obrigado pela participação que Deus abençoe você e agora chegou o finalzinho do nosso programa quero que você dê suas despedidas para os nossos amigos ouvintes olha eu agradeço muito ai passa tão rápido né verdade agradeço muito a vocês a oportunidade de sempre o carinho a conversa a oportunidade de a gente estar aqui falando para os ouvintes desse trabalho que não é nosso mas que está sob nossa responsabilidade né espero que vocês gostem do céu do chocolate que está chegando aí agora em outubro dos outros livros também e que as pessoas possam nos dar o feedback disso olha usei teu livro o meu jovem a gente tem coisa bem bacana as pessoas falando que usaram com jovens e retornam enfim que seja bom e seja útil também isso legal obrigado professor suas despedidas muito obrigado a todos felicidade e que Deus fique com vocês este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos também às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e nos acompanhar também pelo site www.rádio-ri-de-janeiro ponto digital e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade e acrescenta Emmanuel ainda mesmo o usuário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o ouro ou para as utilidades restituirá a outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro compreendendo semelhante realidade observa o teu próprio caminho sentindo pensas pensando realizas conclui Emmanuel e tudo aquilo que constitui tuas obras as intenções as palavras e os atos representará a influência de tua alma auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras vigia pois o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes ainda hoje porquanto segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo ninguém vive para si assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio rio de janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural geral do de aquino o o A CIDADE NO BRASIL